Trilha da Alegria Animação de Festas Apresenta É Hora da História Ludovico, fica aqui pertinho de mim que eu vou cuidar de você Eu te amo, Ludovico, e o amor é o maior dos sentimentos, não é, pessoal? A Ilha dos Sentimentos Era uma vez uma ilha Uma ilha onde todos os sentimentos e virtudes moravam e passavam seus dias Certa vez, estava tendo uma festa nessa ilha E o amor, ah, o amor O amor é o maior dos sentimentos E ele estava lá na ilha, todo brincando, na maior animação Mas, ele ficou sabendo que ia ter uma tempestade terrível Que ia inundar toda a ilha E o amor saiu correndo, gritando, para todos os sentimentos Fujam! 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 A ilha vai ser inundada! Está chegando uma grande tempestade! Fujam! Fujam! Os sentimentos começaram a pegar cada um o seu barquinho Para fugir da ilha Para o amor, não sobrou o barquinho, não Quando veio surgindo o barquinho da Alegria O amor gritou Ei, ei! Alegria! Por favor, me leva com você! Mas a Alegria nem ouviu o que o amor estava falando Porque ela estava muito feliz neste dia E foi embora, deixando o amor sozinho O amor ficou desesperado Porque não sabia como ele ia fazer para sair da ilha A água estava subindo Nossa! E agora? Socorro! Socorro! Por favor, alguém me ajude! Quando o amor estava tindo socorro De repente, apareceu o barquinho da Tristeza E vinha navegando bem devagarinho Ah, o amor já foi logo pedindo Tristeza, por favor, me leva com você, amiga Mas a Tristeza olhou para o amor e falou assim Ah, amor, hoje estou muito triste E prefiro ficar sozinha E foi embora também a Tristeza O amor voltou a ficar desesperado Poxa, mas será que não vai ter ninguém aqui para me socorrer? Essa água está subindo E não tem mais barquinho para mim Como é que eu vou fazer? E nessa hora apareceu O barquinho da Vaidade Olha só, todo cor de rosa, lindinho Ah, é claro que a Vaidade ia ajudar o amor Vaidade, por favor, me leva com você, amiga Mas a Vaidade falou assim Ah, amor, o meu barquinho está tão limpinho Você está com seus pezinhos cheios de lama Não dá para colocar você no meu barquinho, não E foi embora a Vaidade E o amor começou a chorar Porque a água já estava batendo nos seus pezinhos E ele não sabia como ia fazer para sair da ilha Ah, como eu sou infeliz Gente, não tem nada mais triste do que o amor infeliz, não é? E nessa hora apareceu o barquinho da Riqueza Ah, será? Será que a Riqueza ia querer levar o amor com ela? Veio o barquinho pedindo E o amor pediu E o amor pediu Riqueza, me leva com você, por favor Ah, a Riqueza falou assim Olha, amor, o meu barquinho está cheio de ouro e prata Não tem lugar para você, não Eu vou embora Depois você consegue ouro E foi embora a Riqueza E o amor ficou lá chorando Ah, como eu vou sair daqui? A água já está chegando na minha barriga Acho que não vai ter jeito Gente, será que o amor vai morrer? Será que não vai ter ninguém para salvar o amor? E nessa hora apareceu um barquinho branquinho Com um velhinho dentro E o barquinho parou bem na frente do amor E o velhinho disse Vem, amor, vem aqui comigo Ah, ah, que bom, que bom, poxa vida Já estava pensando que ia morrer aqui nessa ilha Porque ninguém queria me dar uma carona no seu barquinho E o amor falava tanto Que vive quando o amor fica tagarela, não é? E o barquinho com o velhinho Levou o amor embora E quando chegou em terra firme Ele quis agradecer o velhinho Mas ele sumiu Aí o amor ficou pensando assim Eu pedi ajuda para a alegria Para a tristeza Para a vaidade Para a riqueza Ninguém quis me ajudar Por que que só aquele velhinho me ajudou? Quem será que era aquele velhinho? Assim, o amor Já em terra firme, são e salvo Foi correndo Falar com a sabedoria É, olha aqui, ó A sabedoria Por que a sabedoria? A sabedoria sabe tudo, não é? E o amor perguntou Sabedoria? Você sabe me dizer Por que só aquele velhinho quis me ajudar? Quem era aquele velhinho afinal? E a sabedoria respondeu assim Do amor Amor Aquele velhinho era o tempo O tempo O tempo, sabedoria O tempo, amor Mas por que que só o tempo quis me ajudar? Por que só o tempo quis me socorrer? Amor É porque só o tempo sabe reconhecer um grande amor Ah, tudo muito lindo Mas agora eu vou brincar com o meu Ludovico O que que vocês estão olhando? Ela acabou Todo dia é dia Toda hora é hora Nessa história quero morar Cartelos de esperança Sonhos de criança Que nunca, nunca vão se acabar É hora da história